Então gente, eu vou filmar aqui o preparo da sopa de ervilha, mas eu vou te mostrar, Amora, que é muito difícil fazer dieta aqui em casa. Aqui é açaí, né, que você adora, só que ó o tamanho, ó, é difícil, porque só compra isso, filho, só isso, sem contar nas porcarias, né, coléiazinha aqui também. A continuação, ó, fica difícil, difícil demais. Não, mas não é desculpa, não, também tem coisa saudável, ó. É porque a gente acaba por comer, às vezes a gente tá com preguiça, né, de descascar um legume, a gente acaba por comer uma coisa pronta. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai precisar pra poder fazer, tá? Tem a linguiça, linguiça paio, tem a ervilha, pode ser paio ou calabresa também, tá? Tanto faz. Ou qualquer outro tipo de linguiça se quiser. Aí tem o bacon, bacon, como vocês queriam dizer, e tem a cebola e o alho eu vou pegar, que ele já tá triturado. Boto um pouquinho de sal e eu vou filmar também, fazendo, tá? Pode ficar tranquilo. E a panela de pressão, é claro, que vocês vão precisar poder fazer a sopa. Aí, ó, cortei já o bacon e a linguiça, né? Então o que eu faço agora? Eu deixo ela aqui dando uma fritada, entendeu? O bacon e a linguiça. Até tirar o óleo. E aí eu acrescento o alho e a cebola. Você vê, ele vai ficar fritando aqui um tempinho. E aí depois eu acrescento o alho e a cebola. E depois eu boto a erguilha. Eu já acrescento aqui a cebola e o alho. E agora é só mexer, dar uma douradinha. E depois eu acrescento a erguilha. Quem sabe fazer sopa de erguilha, né, gente? É fácil. Mas aí, tô mostrando pra vocês como é que eu faço. E bota pouco sal, tá? Porque... Depois você pode salgar e... Olha que coisa fácil. Agora a gente vem com o pacote de erguilha. Joga aqui. E o alho. Vem com um pouquinho de sal, ó. Cortado de sal. Bota aqui. E a água, vocês coloquem até... Sobrir, entendeu? Aí vai... No olhômetro mesmo, ó. Eu coloco... Vou botar até mais um pouquinho do que isso aqui. Mas vocês podem colocar até aqui. Ou dois dedos mais assim, ó. Terminei a sopa aqui, ó. Ela fica assim. Depois de pronta, ó. Tá até embaçando, porque tá muito quente. Ela fica muito boa, gente. Muito, 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 muito boa. É isso. Não tem muito mais o que mostrar, não. Já tem um vídeo no meu canal que eu mostro a sopa de ervilha, sopa de... É... Sopa de ervilha e pudim, né? Pudim de milho. Só que eu privei ele porque eu tô com um projeto aí e esse vídeo, ele faz parte desse projeto. Mas eu vou esperar mais alguns dias pra ver o que vai acontecer. E se não rolar, aí eu libero ele novamente. Coloco o público, mas tem lá tudo direitinho, eu explicando como é que faz a sopa e como é que faz o pudim. Tá certo? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito no canal. Tem uma playlist gigantesca com muitos outros vídeos aí no canal. Se inscrevam, tá? Assistam os outros vídeos também. E é isso. Um abraço a tutti e tchau. 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 Obrigado.